O goleiro da Bolívia fazendo 1 a 0. Quando o goleiro caiu para o lado direito, a bola foi no meio do gol. Guardiola, Espanha 1, Bolívia 0, Simone. Olho no lance, minha nossa senhora! Pelas barbas do profeta, Klisman perde o primeiro gol do time da Alemanha. Pode mandar o sapato daí, demorou. Agora, olho no lance, é da Alemanha! Foi, 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 foi ele, Klisman, o craque da camisa número 18. Pediu, recebeu. O no pau! Olho no lance! É da Alemanha! Foi, 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 foi ele, Riddle! O craque da camisa número 9. Olho no lance, é pela primeira vez! Ilgner! Na cara do gol! Agora se segura, vovó, se segura que meteram no meio da zaga, chegou a Coreia, olho no lance! Pelas barbas do profeta! Poderia até ter caminhado um pouco mais, um pouco mais o show! Não estava impedido, não estava impedido, não estava impedido não senhor! O cidadão, o cidadão, baixa o pano aí, cidadão! Tostilete! Seguraram! Olho no lance! É da Alemanha! Foi, 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 foi ele! Crisma!